Carta-feira, 5 de abril de 2023. Vamos às nossas notícias de concursos abertos e previstos para você ver todas as oportunidades para você ficar estável, tranquilo, seguro e numa carreira com propósito. Eu sou Wagner Fernandes e eu estou aqui para te ajudar nisso. Então, eu tenho aí dicas de estudo. Estou me ajeitando aqui no meu computador, gente. Dicas de estudo, dicas de preparação. Tem muitas dicas para você. Bom, o que eu tenho de dica também? Se você quiser um melhor ou um dos melhores cursos preparatórios com cupom de desconto de 30% no curso individual e 40% na assinatura, está o link aí na descrição. Tenho certeza que você vai gostar porque você vai economizar por um precinho, um camarada, você vai estar num dos melhores, num do que mais a prova, mais conhecidos e tem os melhores professores. Bom, vamos aqui diminuir, ficar pequenininho. O que vamos ver nesse vídeo? Primeiro, vamos ver... Hoje eu vou inverter. Eu vou começar pelos concursos policiais, depois a gente vai para o legislativo, fiscal e controladoria, tribunais, área de educação, populares, e por fim a gente vai para o boato de corredor e notícias do dia, ok? Lembrando, bom, vou começar... Vou lembrar aqui, ó. Lembrando que aqui em cima, se você clicar em concursos abertos, você vê todas as oportunidades no seu estado. Vamos ver aqui o que tem em São Paulo hoje. Olha só, só para você ver. Tem tudo, só que aqui você vê o edital, o material recomendado, qual a escolaridade, quantas vagas são, quando finaliza, tudo isso você vê aqui. Só quando chegar aqui no final, espera um pouquinho que carrega mais, para você ver todas as oportunidades mesmo. Bom, vamos lá então, de trás para diante, né? Na área policial e militar, com o edital publicado. O que temos? Temos a Marinha, com 40 vagas, as inscrições vão até... Começam em abril, agora no final, temos a Polícia Científica de Goiás, 200 vagas, as inscrições vão até o dia 9. PM Minas Gerais, temos para a área da saúde e para a área geral. A área da saúde, as inscrições vão até o dia 19 e para soldado até maio. No Distrito Federal também a gente tem dois concursos, um para a área da saúde e outro para soldado, né? Na área da saúde, as inscrições vão até dia 2 de maio e soldado acaba logo, logo, até o dia 10. Temos SPSEX também, com inscrições que começam dia 11. Banca Escolhida tem uma empresa organizando o concurso, então logo, logo sai. Temos a Polícia Civil de Pernambuco, a PM do Amapá, vai ser FGV, do Rio Grande do Norte, BFC, Santa Catarina, Sebrasp, Rio de Janeiro e Bade. Bombeiros do Amapá, FGV, do Piauí-Fuesp, de Santa Catarina, Consuplan, e do Acre e BFC. Comissão formada, grupo de pessoas organizando o concurso, indício de que ele sai. Temos o IGP do Rio Grande do Sul, para a papiloscopista, Polícia Civil de Santa Catarina, para psicólogos e delegados. Temos a Polícia Civil do Tocantins, do Piauí, a PM também do Tocantins, de Roraima, Polícia Penal do Tocantins, Goiás, Rio Grande do Norte, São Paulo, Espírito Santo. Autorizados, quem tem competência, diz que o concurso pode sair, um indício forte de que ele sai. Temos a Polícia Civil de São Paulo, está demorando, esse aqui já era para ter saído. PM de Pernambuco, Rio de Janeiro, também está demorando, Polícia Civil do Distrito Federal, demorando bastante também, Bombeiros do Distrito Federal, Polícia Penal do Ceará, e Politec Pernambuco. Esses são da área policial, vamos para a área do Legislativo. Do Legislativo autorizados, a gente tem a Assembleia Legislativa de Rondônia, com vagas para nível médio e superior, Pernambuco também, com vagas para nível médio e superior, e Paraná. Logo, logo, saem esses concursos. Agora vamos para a área fiscal e controladoria, caminho à área. Com o edital publicado, a gente tem a Cefaz do Mato Grosso do Sul, corre lá que as inscrições vão até o dia 10. Temos ISS Fortaleza, as inscrições começam dia 14, ISS Tijucas do Sul, as inscrições vão até o dia 13. Banco escolhido, a gente tem o TCE de São Paulo, FGV e ISS Rio de Janeiro, FGV. Comissão formada, a gente tem o TCE do Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo, CGM do Ceará, Cefaz Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, Roraima e Rio de Janeiro. Essa aqui do Paraná já faz um tempinho também, já era para ter saído, temos que ficar de olho. Autorizados temos a Cefaz Rio de Janeiro, o boato é que vai movimentar esse concurso, ISS São Paulo também está andando bastante, ISS Goiânia. Bom, agora que temos a área fiscal, vamos para a queridinha de muitos, que é a área de tribunais, ministérios públicos, defensorias e tudo mais. Com o edital publicado a gente tem PGE de Roraima, inscrições começam dia 12, Magistratura do Espírito Santo, inscrições começam dia 10, PGM de Câmara de Avaré, PGM de Guariba, PGM de São Paulo, Monte Belo, Osasco e Piracicaba, Ribeirão, Pires, São Carlos e Tijucas do Sul. Tudo isso aí, procuradorias que você pode trabalhar. Temos o Ministério Público da Paraíba, com vaga para nível médio e superior. Opa, isso aqui já encerrou. Temos o TJ do Amazonas, com vaga para cartório, do Maranhão, com vaga para cartório, São Paulo e Rio Grande do Norte. Banca Escolhida. A gente tem a PGM de Natal, Ministério Público da Bahia, de Rondônia, do Amazonas. Bom, vou falar qual, né? PGM de Natal é Sebrasp, Bahia Sebrasp, Rondônia Sebrasp, Amazonas Sebrasp, Juízo TST FGV, TRF3 Vunesp, TJ Rio Grande do Norte FGV, TJ Amapá FGV, TJ Maranhão já saiu, tem que apagar, Defensoria de Rondônia Sebrasp. Comissão formada, a gente tem a Defensoria de Minas Gerais, o TJ de Minas Gerais, Acre, Sergipe, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Mato Grosso, Pernambuco, TRF do Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais, Ministério Público do Piauí, Amazonas, Rio de Janeiro, Sergipe, opa, Rio de Janeiro, PGE do Sergipe e da Bahia, PGM Rio de Janeiro e TRT de Santa Catarina. Autorizados, a gente tem a Defensoria Pública do Paraná, PGE Roraima, TRT do Distrito Federal e Tocantins, PGE Rio Grande do Norte, TJ Amapá, e em estudo temos aí o TRE e o TSE unificado, que provavelmente vai sair em agosto. Bom, vamos para a área da educação, muitas universidades com o edital publicado, eu só vou falar universidade, o EAP do Amapá, o FJF de Minas Gerais, o IFE do Rio de Janeiro, Secretaria de Peruíbe, Secretaria de Recife, Secretaria do Acre, do Paraná, do Rio Grande do Sul e do Tocantins. Banca escolhida, a gente tem a Secretaria de Nova Iguaçu e do Amapá. Com comissão formada, a gente tem a Secretaria de Minas Gerais, de Palmas, a UFF do Rio de Janeiro, a Secretaria de São Paulo e a CEDUC do Ceará. Autorizado os temas UESP, do Piauí, a CEMED, do Amazonas. Bom, agora publicados dos populares, a gente tem o Banco do Brasil, que as inscrições vão até o dia 25, que é o BBTS, temos a Defensoria Pública da União Autorizada, Agricultura e Emater, e comissão formada, a gente tem o SAD, Ministérios das Relações Exteriores, isso aqui não é bem comissão formada, mas vamos lá, a EMC de Fortaleza e DER. E agora, boatos de corredores, só que São Concurso, está tendo um boato que ele vai sair em 2023, mas não tem nada muito definitivo. O fiscal do trabalho, o próprio ministro do Sindicato Solário, que acreditam que vai sair, a Agência Nacional de Águas também fez o pedido, acredita que vai sair, Banco Central também, BNDES, o presidente diz que vai retomar os concursos, a Caixa, o presidente diz que vai retomar, está abrindo novas agências, tem um problema judicial do último concurso, vamos ver com que pé anda. Correios também já está negociando com o governo, CVM também já informou, IBAMA, INSS, Polícia Federal, todos bem otimistas de que teremos um concurso de 2023, não tem nada muito certo, mas é um presidente que fala, é um sindicato que fala, então são concursos para ficar de olho, e qualquer novidade eu vou falando. Nas notícias do dia, a gente tem a Câmara de Natal, a UFPEL lá da minha cidade, Universidade Federal de Pelotas, TJ Amazonas para cartório, saiu edital, Câmara de Boa Esperança, Câmara de Bela Vista, Goiás, Prefeitura de Manfrinópolis, Prefeitura de São Tomé, e Prefeitura de Santa Rita do Passa 4, São Paulo. Essas são as nossas notícias de hoje, espero ter te ajudado, qualquer dúvida, só me chamar, lembrando, se você quiser descontos de verdade, no melhor curso preparatório, está aí o link na descrição.